Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.392, em segundo turno, de autoria do deputado Paulo Guedes. Designo como relator o deputado Bosco. Com a palavra o deputado Bosco. Sr. Presidente, passo a relatar o nosso parecer sobre o projeto de lei 4.392, barra 2017, nesta comissão de assuntos municipais e regionalização. A proposição em análise de autoria do deputado Paulo Guedes acrescenta dispositivo à lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE e da Outras Providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna a esta comissão para receber parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em observância ao parágrafo 1º do referido artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei 4.392, barra 2017, pretende alterar a lei 14.171, de 2002, que criou o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE, a fim de ampliar a sua área de abrangência, para que passe a incluir municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco e Natalândia. Na tramitação no primeiro turno, esta comissão apresentou texto substitutivo, o qual acabou por prevalecer. Nele, trouxemos alteração na redação para melhor atender a técnica legislativa e para corrigir o nome do órgão responsável pela atualização do mapa, contendo a nova área de abrangência do IDENE. Nesse interine, foi apresentado o projeto de lei 5.272, barra 2018, do mesmo autor, cujo objetivo é semelhante a este, diferindo apenas quanto aos municípios a serem incluídos na área de abrangência do órgão, sendo a Sucena, NAC e Periquito. Em anexo, aquele projeto consta a nota técnica de número 003, barra 2018, que o IDENE opina favoravelmente a inclusão desses municípios em sua abrangência, em virtude da similaridade das condições socioeconômicas e atividades produtivas dos municípios demandantes aos que já são atendidos pelo órgão, além de confrontarem fisicamente com vários deles. de nossa parte, entendemos ser importante que todos os municípios constantes, tanto no projeto de lei 4.392, barra 2017, quanto ao do 5.272, barra 2018, venha fazer parte da área de abrangência do IDENE, visto que todas as demandas, uma atenção especial do poder público estadual devido às suas condições socioeconômicas. Porém, a hipótese de ambos os projetos serem apreciados de forma concomitante, neste final de legislatura, o que poderia configurar uma situação de impossibilidade de todos os municípios virem a compor a área de abrangência do IDENE, caso ambos os projetos fossem aprovados neste momento. Consideramos, outro sim, que a incorporação do município de João Pinheiro ao referido projeto de lei se faz importante. Ele é limítrico de Brasilândia de Minas e, conforme a nota técnica do IDENE, que instrui a presente tramitação, faz parte da micro-região de Paracatu como Brasilândia, o que indica que a situação socioeconômica é semelhante em ambos e justificaria a sua inclusão no projeto em tela. Assim, em face do exposto, acima e por considerarmos que aquele projeto possui os mesmos objetivos e mesmos embasamentos técnicos jurídicos do projeto, ora em análise, não constituindo, assim, matéria nova. Entendemos prudente e importante a incorporação de todos os municípios em um único texto que apresentamos ao final deste parecer na forma de substitutivo para análise dos nobres pares. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno do projeto de lei 4.392, barra 2017, na forma do seguinte substitutivo de número 1 ao vencido no primeiro turno. substitutivo número 1, altera o artigo da lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE e da Outras Profidências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, o inciso 4º e o parágrafo único do artigo 2º da lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado o seguinte inciso 6º. Parágrafo 4º, os municípios de Assucena, Brasilândia, de Minas Gerais, Bonfinópolis, de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco, NAC, Natalândia, Periquito, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul, de Minas, Iruana, de Minas. Parágrafo 6º, o município de João Pinheiro. Parágrafo 1º, disposto nos incisos do CAPT, será apurado de acordo com o mapa elaborado pela Fundação João Pinheiro. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Você pede para incluir. Você não vai incluir o João Pinheiro, não? Incluiu. Já colocou? Em discussão sobre a mesa, a proposta de substitutivo do deputado Paulo Guedes, que recebeu o número 1, o qual fica prejudicado por já ter sido contemplada no parecer do relator. Em votação, o parecer. Senhores deputados que forem pela aprovação do mesmo, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e desconvoca a próxima reunião extraordinária marcada para hoje, às 10h45 e às 14h15. E determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. . . . . . O que é isso?